Música Presente em 27 municípios com a integração de secretarias e prefeituras a rede de atendimento para o enfrentamento à violência doméstica e familiar chegou nesta sexta-feira ao município de Sapucaia do Sul Há uma média mensal de 80 pedidos de medidas protetivas às mulheres Nós somos o 15º município em violência no geral contra a mulher e hoje nós já recebemos um recurso de 330 mil reais onde nós investiremos na ampliação do posto da mulher na primeira DP onde nós pretendemos qualificar o serviço não só na infraestrutura de reforma compra de veículos, compra de equipamentos, mas também na contratação de servidores então nós seremos contratados psicólogos, assistentes sociais Para reforçar a proteção às mulheres na cidade, a rede implantará uma Patrulha Maria da Penha formada por viatura da Brigada Militar e PMs começará a atuar dentro das próximas semanas Eu trago para Sapucaia uma experiência já de 4 anos no enfrentamento à violência contra a mulher então eu vou implementar o que eu já vinha trabalhando para a gente qualificar o atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar Além disso, a integração da rede é extremamente importante porque somente um trabalho integrado é que vai permitir que a gente combata efetivamente a violência contra as mulheres A rede tem a parceria do município Tenho certeza que isso vai ampliar o nosso alcance na proteção e com isso, sem dúvida nenhuma, todos nós, a população vai sair ganhando especialmente as mulheres que até então não tinham esse atendimento aqui na nossa cidade Os resultados obtidos pela rede têm sido positivos Brigada Militar com essa patrulha, lhe dá proteção, vai na sua casa, vai no seu território deixando muito claro que o Estado está protegendo as mulheres com isso as mulheres se sentem mais seguras, procuram mais o Estado Bom, nós já reduzimos, nesse primeiro semestre desse ano, em relação ao primeiro semestre do ano passado Nós reduzimos em 32,7% os homicídios de mulheres por questões de violência doméstica e familiares aqui no Estado